Eu só queria dizer que o que eu mais gostei desse filme foi o bigode. O bigode de quem? Kenneth Branagh. Cara, o bigode tinha duas camadas. Tipo, uma ondulação. Não, assim, eu fiquei... Cara, eu fiquei apaixonado pelo bigode. E eu fico me perguntando por que Superman não pode tirar aquele bigode ridículo que atrapalhou toda a produção da Liga da Justiça. Cara, mas é uma coisa pessoal, sabe? Tipo, se eu fosse fazer um filme e falasse pra eu tirar o meu bigode, eu ia ficar sentido, entendeu? Só que antes da gente fazer a crítica do filme de hoje, eu só queria fazer uma errata do vídeo anterior do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Tem um momento na crítica que eu falo que eu acho que o filme é um pouco preguiçoso por mais uma vez ele retratar a descoberta de personagens gays ao invés de colocá-los já estabelecidos como um casal. É, se você não assistiu o vídeo, a gente vai colocar aqui na cartelinha em cima, você dá uma olhadinha. E lá o Sérgio B, que assistiu o vídeo, ele fez um comentário muito pertinente. Porque o filme não se trata de um roteiro original, né? Ele é uma adaptação de um livro. Então, assim, eles não iam desvirtuar a trama como um todo. Sim, então o meu comentário praticamente não faz sentido. Eu acho que os remakes, as adaptações, eles podem desvirtuar um pouco. Mas mudar a alma do que seria esse filme mudaria o livro como um todo. Sim, não faria sentido. Faz muito sentido o seu comentário, Sérgio. Sérgio, muito obrigado pela observação. Então, quando a gente falar alguma coisa, né? Por favor, comentem aqui. Por favor, podem comentar. Exatamente, às vezes acontece, né? E esse assunto tem tudo a ver com o filme de hoje, porque ele também é uma adaptação de um livro bastante famoso da Acta Cris, que é o Assassinato no Expresso do Oriente. Inclusive, já teve uma adaptação lá em 1974, com uma pá de gente famosa, o Sean Connery do 007, a Ingrid Bergman do Casablanca. Inclusive, o diretor, o Sidney Lumet, já tinha feito um filme, sim, com vários personagens reclusos num espaço sozinho, né? Que era o 12 e a mesma sentença, e nesse filme também são todos reclusos num trem também. Bom, e esse filme segue a mesma dinâmica desse de 1974, porque ele tem aí um elenco bem famoso, né? Tem Johnny Depp, Daisy Ridley do Star Wars, tem a Penelope Cruz, é um elenco de responsa. Mas assim, a gente comentou lá do Sérgio B, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, você lê o livro? Eu não li o livro. Eu também não. Então, assim, já vamos deixar bem claro que essa vai ser uma crítica, a gente fez algumas pesquisinhas, assim, pra se interar sobre o livro, mas essa vai ser uma crítica sobre o filme, assim, a gente vai ver ele por si só. Bom, no filme, Erkir Poirot é o maior detetive do mundo, a caminho de mais um dos seus mistérios ele se depara com outro. Um passageiro, Johnny Depp, é assassinado e uma avalanche prende todos os ocupantes do Expresso do Oriente. Quem o matou? Será que existiam relações que precediam essa viagem? Bom, que nem a gente disse, o diretor é o Kenneth Branagh, né? O do bigode. Sim. Vocês devem conhecer ele pelo Guilherme LaCarte, da série do Harry Potter, né? Ou, talvez, se vocês assistiram o Dunkirk, esse ano, ele é aquele tiozinho lá que fica andando na ponte meio perdido, sem rumo. Sim, só fazendo aquela cara de... Ah, mas enfim, o Dunkirk é o episódio para o outro vídeo. Mas, teve uma formação do teatro shakesperiano, então os primeiros filmes dele tem muito dessa coisa bem carregada, teatral. O Frankenstein é um filme que eu gosto bastante até, tem essa coisa bem forte. Mas aí, quando ele foi chegando agora para esse finalzinho, ele foi se tornando cada vez mais hollywoodiano, então ele dirige o Thor, o Jack Ryan, é a desfiladeira abaixo. Esse filme é mais um desses desfiladeiros abaixo. Sim, assim, o filme não foi decepcionante para mim, ele foi meio que eu esperava o que ele fosse, assim. Ele não se pretendia ser um filme cult, ou não se pretendia ser um grande filme do ano, não sei. Ele é um filme com um elenco grande, já com uma história bem conhecida, e que a gente sabia ali que ia ficar bem na zona de conforto. Olha, eu discordo totalmente, eu acho que assim, se o filme ele se propõe a fazer o que ele faz, tudo bem, ele faz o que faz, o problema é que ele faz mal. Eu acho que assim, se a gente for falar de suspense policial, que a gente estava falando do Comor Van Gogh, o Comor Van Gogh faz um filme muito melhor, a gente vai colocar na cartelinha também, se vocês ouviram a crítica, e tem as mesmas coisas do Preto e Branco que eu tinha comentado lá, só que a questão é, aqui, diferente de lá, ele só serve para meio que voltar um ponto que já estava sendo dito nas falas dos caras, então eles falam, ah, aconteceu isso no passado, aí é logo a seguir, a cena em Preto e Branco, é exatamente a mesma cena. Por que você precisaria mostrar uma coisa que você já está falando, sabe? Porque eles meio que duvidam do público, assim. Exatamente, mas parece que eles estão duvidando da nossa inteligência, sabe? Eu acho que assim, é um filme muito verborrágico, porque os personagens precisam contar o tempo inteiro o que eles estão sentindo, onde eles estão situados, isso cansa demais. É assim, a gente tem que pensar que, como a gente falou, é um filme baseado num livro, acho que isso funciona muito bem na dinâmica do livro, mas eu acho que traduzir isso para o filme não funciona tão bem, porque a gente precisa ver as coisas, não só explicar isso o tempo inteiro. Sim, isso é a noção básica de cinema, né? Exatamente, mas assim, para mim, o que mais me incomoda, até mais que a verborragia, é o protagonista. Principalmente porque a gente acompanha toda a trajetória dele durante o filme, ele é que é o cara que vai nos encaminhar durante essa investigação. Tem aquela velha máxima, né? A primeira impressão é que fica. Então, por exemplo, no cinema, o que seria de Indiana Jones sem aquela cena icônica que ele aparece da sombra, ou o Darth Vader na cena lá inicial, na nave, roubando lá a Leia. Agora, esse filme tem uma cena inicial tão, mas tão, mas tão, mas tão horrível. Eu não sei se é tão... Não, ela é chata, mas... Porque assim, você quer criar um personagem que seja um mito, criar todo um suspense por trás dele, mas você acaba criando um personagem cafona, porque muitas das cenas tem umas tiradinhas de comédia, assim, ele quer parecer... Sabe aquele negócio da Fórmula Marvel? Ah, tem que fazer umas tiradinhas... Então, ele prende uma espada, e o que seria pra ser... Ah, não, ele tá prevendo que o cara vai lá e bater na espada, enfim, fica desnorteado. Acaba virando uma cena cômica, porque o cara bate no chão, faz um barulhão. Então, acho muito problemático, porque na conclusão dessa cena, fica ele fazendo um discursinho, falando dos valores dele, como ele é o melhor detetive, contra a luz, uma musiquinha, pôr do sol. É um negócio tão, mas tão cafona. Eu acho que a pior coisa disso é porque o filme, ele começa com uma vibe, essa vibe de comédia, e ele termina super melodramático, super pesado, não digo pesado, mas ele é exagerado. Mas assim, eu acho que o filme, ele vai transitando sobre essa questão do drama e da comédia, porque as revelações, as coisas que ele vai mirabolando na cabeça são muito, assim, racionais. Eu acho que, por exemplo, uma criança, embora esse filme seja o quê? PG-13? Não conseguiria acompanhar. Só que, por outro lado, ele tem umas comediazinhas, assim, de um cara que tropeça, ou faz uma piadinha tão infantis, assim, que parece que sai do tom, sabe? Esse raciocínio foi outra coisa que incomodou muito. É o que acontece, como eu não li o livro, então eu achava que essa era uma característica do personagem, assim como os personagens do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que ele tira assim umas explicações mirabolantes e você fala, meu, nunca ninguém pensaria nisso. E esse personagem, ele tem muito disso, até parece que é uma adaptação do livro do Sherlock e não da Agatha Christie. Eu vou dar um exemplo, assim, bastante pontual. Numa questão de, assim, de um minuto, eu acho, o cara, ele pega, né, ele pega um bilhete, um lembrete, ele sai do trem, bota lá pra esquentar, aparece umas letras, de repente ele lembra de uma história do passado que a gente nunca tinha sido mencionada antes, e a partir dessa história ele completa com algumas letras que estavam faltando. Isso tudo em questão de um minuto. Você fala, gente, como é que foi tão rápido isso? Exatamente. Ele desvenda de uma maneira tão rápida e com um raciocínio, às vezes, tão absurdo que até perde a graça aquele mistério. Eu acho que no livro você tem todo um espaço, né, você tem um capítulo inteiro pra desenvolver quais foram as conclusões que ele teve, porque, assim, no livro você vai descrevendo o pensamento dele, né, no cinema é mais difícil você fazer isso. É, aí você percebe a perspicácia do diretor em conseguir transformar as palavras em algo imagético, visual, que a gente consiga entender sem explicar muito, que é onde ele vai errando mais. E a segunda coisa disso, de parecer meio chato, é que tem uma outra consequência. Parece que ninguém é suspeito. Porque, não sei, eu tive a impressão, assim, de uma ou duas pessoas, ah, talvez seja ele. E o cartaz do filme, assim, todos são suspeitos. Mas pra mim, assim, por ser tão fácil descobrir, parecia que era, tipo, meio que uma coisa, assim, conveniente, sabe? Tipo, ah, vou descobrir isso aqui, descobrir isso aqui, descobrir isso aqui. Pô, mas será que era ele mesmo que era o culpado? Mas antes de chegar no final, você imaginava já que ela tinha aquele desfecho ou não? Não imaginava, mas... Eu consegui imaginar. Ah, é? É, eu consegui. Não que eu esteja me achando, mas eu deduzi, falei... e aí, momentos próximos, eu falei, é isso, e era exatamente o que ele diz, assim. Bom, enfim, quando o filme vai se encaminhando pro final, como a gente tem todas essas conveniências, esse meio erro de tom, você não sabe se é comédia, se é drama, esse personagem que vai encaminhando a gente por essa investigação, mas que é totalmente sem carisma, o que acontece? O final, que é uma grande revelação bombástica e tal, ela não tem a mesma força. Bombástica, é. É, ele descobriu, né? Não, não, parece que eu tô me achando. Não é isso. Eu só achei mais ou menos essa descoberta. Enfim, eu acho que ela não tem a mesma força, porque os personagens acabam ficando um negócio meio ex-máquina, sabe? Aquele final que ele revela assim do nada, sem ter provas, porque ninguém parecia suspeito, as coisas não se juntavam, e ainda mais, o questionamento moral que ele levanta, acaba ficando perdido nessas coisas melodramáticas. Bom, e uma palavra que você usou, que eu acho que é muito importante, é que as coisas realmente, elas não se encaixam, assim. Os mistérios, a maneira como eles vão sendo descobertos, eles parecem que no final das contas, eles não criam ali uma solução harmônica. Então só, enfim, como eu sou o homem das recomendações de sempre, eu acho que assim, se você achou, quando você assistiu esse filme, o final promissor, embora ele não aproveite bem, eu acho que tem uma questão lá de um tribunal público, não vou falar muito pra não entrar em spoilers, mas se você gostou, achou promissor... Eu acho que uma santa ceia, assim, só. Exatamente. Se você achou promissor, eu recomendo outros dois filmes que fazem isso muito melhor, tem um filme que chama Emil, o Vampiro de Dusseldorf, que é um filme de 31 lá, que é o meu filme favorito do expressionismo alemão, ele é maravilhoso nessa questão. Muito bom. E o segundo filme é um coreano agora dessa vez, né, de vingança que os caras amam e tal, bem diferente dos filmes do Sanso, que a gente comenta aqui. Lei de Vingança, que é do mesmo diretor do Oldboy, eu faço uma recomendação com cautela, assim, né, porque... Sim, porque é um filme bem pesado. Bem pesado. Bem pesado. É impactante, te deixa melancólico no final, assim. Eu tenho uma pergunta só pra fechar. Entra aqui, assim, fale. Esse filme aí, o Esperança do Oriente não vai pro Oscar, como que é? Não tem Oscar nesse filme? Não, pelo amor de Deus, se me entrarem com esse filme no Oscar, nem os feitos especiais, que é o CG, a avalanche desse filme, que fala, que avalanche é aquela? É. Parecia que você tava numa ilha de edição fazendo aquela avalanche. Ah, é uma coisa meio videogame, assim. Pior. Não, não é tão, não, não exagera também. Não, não, avalanche. Você não gostou do... Depois eu que sou o hater, depois eu que sou o hater. Bom, só pra fechar, esse é um filme totalmente despretensioso, acredito que seja um filme despretensioso. Você acha que não existe um despretensioso? É, se você for pegar a raiz da palavra, né, pretensão, todo filme tem uma pretensão. Não precisa de entreter, né? Tipo, é, esse é um filme mais pra entreter, não sei. É. É um filme mais pra entreter, então passa o tempo, sabe? É isso. Passa. Passa o tempo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! Cadê o bigode? Aqui, ó. 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 Obrigado.